Para quem quer doar sangue são necessários alguns pré-requisitos. Ter boa saúde, não ter tido hepatite após os 10 anos de idade, pesar acima de 50 quilos, ser maior de 18 anos e menor que 65, não usar drogas, não ser portador de doenças transmitidas pelo ato sexual e não ter feito tatuagem ou piercing no período de um ano.